vocês que estavam falando aí que estava com saudade dos vlogs da vovó, tu ir na rua agora e vai fazer um que vocês vão ver logo logo, tá bom? E agora pessoal, eu tô levando o Dante pra gente, eu vou tomar o mõezinho dele, quarta-feira né, ele tomou o mõezinho dele e eu tô levando agora pra ir tomar o mõezinho. E agora pessoal, aqui na minha cidade tá um pouco frio e eu não gosto de sair muito nesse tempo final, mas quando eu precisar ir na rua, eu tenho que ir Cuidado aí minha vó, daqui a pouco ele interruba a tua O passeio aí, menina, você é saca? Aí tu vai no meio da rua Cuidado com ele, viu vó Tá complicado aí, né vó? Toda coisa de lugar ele quer parar, todo lugar ele quer parar Vamos pra isso, vamos, vamos, levanta a perna sem querer fazer nada Pessoal, tô chegando aqui na clínica, pessoal do Youtube, tô levando meu bebê pra tomar banho Na bota eu volto pra vocês também, se eu vou ouvir demais Aí Aí, agora tem Fala com ele aí Fala com ele aí Acho que eu vou me derrubar, querido Bastante hein, esse bote Tomando café, vó? Onde é o chefe, tem café e eu tô Terminou aí, né vó? Agora vai na rua, né? É, deixei o Dante aí, na volta a gente pega Agora eu vou na rua fazer algumas coisas que eu tô precisando E todo mundo vai acompanhar também, né vó? Vai, todo mundo vai Tá vendo o que aí na rua, vó? Tá de coisa Eu vou logo ali pra pegar Adora vir na rua, né? Não, eu não adoro, vó Eu só venho na rua quando temos cidade de... Aham Contar com grana Não, não tô com grana Tá pegando o que aí, vó? O que, vó? Hein, vó? Tá olhando o que aí, vó? Tá olhando o que aí, vó? Eu achei engraçado o salto, né? É forte É difícil Cada um mais, né? É só o teu negócio, né? Paga o que é, vó? Paga o que é, vó? Paga o que é, vó? Obrigada Já pagou? Paguei Oh, não Paguei não Paguei não, foi mal Tá vendo aí, ó? A gente sai lá, tô bechando, tô vendo um doge Que é, vó? Que é, vó? Vai, vó? Vai, vó? Tem um pueta de homem que vem assim, ó Que é, vó? Bem melhor, ficou? Tá aqui, vó? Obrigada Vó, gente Quando eu chegar em casa, eu mostrar tudo pra vocês Doce E aí, vó? Agora tá indo aonde? Vou comprar a minha salagaça Tu, o quê? A salagaça, menina E eu, o quê? Um negócio pra fazer tapete, que eu não sabe o que é Quanto é que está o metro, bem? Tem que ser o de essa, que é mais grossa Tu só tem branco? Tu só tem branco? Não, gente, calma, meu Deus Tá olhando o que aí, vó? Não pode chegar nesse negócio com pipoca e tudo, ó Ai, que delícia Pegou, vó? Peguei Não, dá falta um negócio Falta o que? É 4,50, a lista 4 Eu quero Eu quero Esse daqui, ó Esse Queiro Amarelo Inferno Maravilha Azul Que foi, vó? Pegar a sacola, que é tão... O rapaz disse que minha sacola era... Vai guardar tudo aí, né, vó? Vai guardar tudo aí, né? Claro Agora Vou ficar pra ir com... Vão, vem, 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 vem Tá onde aqui agora, vó? Vou pegar o quê? Deixa eu ver aqui pra me lembrar... Ah, tá aqui Tá onde aqui agora, vó? Vó mar… Tá onde? Vó marinho, martins Vó marinho, martins Por que tubo branco? Porque eu preciso de costurar, mas colo que tu pergunta aí, pô. Eu quero uma marca melhor. E qual é a marca boa? É Bom Fio. Vê se tu acha um branco aí pra mim, Bom Fio. Sai, sai, sai. Olha, não tem, rapaz, tem. Aqui não é branco não, é? É branco aí, pô. E da minha roupa tu tá comprando? O que vai colocar na minha roupa? Da sua roupa não vai ter coisa nada. Aqui é preto, né? A luzita é preta. Terminou aí, vó? Ei, vó? Olha quanta linha tem aqui. Não terminou não, vó? Ei, vó? Tá pegando o que aí agora? E pra minha roupa, pegou? Pegou? Peguei, menina. Pegou tudo, vó? Vai pagar agora, é? Terminou, vó? Não, eu não vou pagar. Encontrou tudo? Encontrei. Não quer pegar a fila, não? Então larga aí, vó. Larga aí, então. Ó, menina. Pegou o que aí, vó? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tô nervosa. Como querem, eu não vou pagar. Eu não quero ir embora pra cá, eu tô muito agoniada. A gente tem um cachorro. Não, eu quero ir embora, não. Tá? Nossa, nossa! Nossa! Mentira! Nossa! Que a gente tá... Nossa! Nossa! Tá bom! Nossa! 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 tava comendo o que esse chocolate você me deu e eu te asguei fala aqui com o povo qual foi aqui ó o que é? eu que comi um pedacinho de chocolate e engasguei e dei esse aqui de chocolate branco tava bom? tava bom? essa menina não vai me dar sossego agora vai entrar aqui no chiquinho quando eu vou comer é brincadeira, eu fico falando de toda hora vai, vai que eu tô comendo aqui, vai que eu mando o negócio lá, né? vem a ver? quatro, do que? e aí, vai comer agora? o que foi, vó? tira esse salado aqui, vó quer mudar o lugar, é? tá aguardando o que aí, vó? aí, ó, vó, o teu aí, obrigada pega a vó, vó pega a vó pegue você tô indo lá toma, vó tá terminando aí, né, vó? aqui já o meu e aí o dela tá com o guardanapo que tá lindo, ó eu agora eu tô indo ali no restaurante, simples, mas uma comida deliciosa, um churrasco que vende lá e eu tô indo pegar pra comprar, pra levar pra casa tem um tempão que tu não come lá, né, vó? ah, tem bastante tempo, eu acho que vai fazer quase um ano que eu não venho aqui, desse lado de cá mas que... a comida deve continuar boa? eu acredito que sim, porque o churrasco dele é maravilhoso só carne e a calabresa vai pegar o que, vó? só, eu vou pedir só a carne e a calabresa só ó pegou o que aí, vó? peguei um almoço carne, calabresa, feijão tropeiro aí, quando pegar, vai pegar uva e vai embora, né, vó? é, vou embora que eu tô a minha roupa passada vou voltar agora de novo tô esperando o uva pra ir pra casa me fumando, né, vó? claro fora de me fumar, Nicole, ave maria ainda tem que pegar a bebida, né, vó? é, tem que parar o táxi lá pra poder... o uva pra poder pegar o cachorro, né? tem que pegar ele, o banho dele... que hora é essa? uma hora ei, não fala mais fácil de pegar o uva, né? ó a tarde oi, menina Jesus Cristo Jesus, temos helicóptero o bicho da... já é menino, vai? é para, helicóptero, para, para, para calma, fala agora já tô no uva pra pegar meu cachorrinho pra ir pra casa e almoçar vem cá, meu lindão olha, pessoal lá na clínica eu não pude gravar com o Dante porque o Sala lá descarregou mas olha meu príncipe aqui como tá lindo olha pra isso lindão olha, vovó olha lá pra câmera pro povo ver como você tá lindo no meu bebê agora, como eu prometi, né? vou mostrar pra vocês o que comprou toma sua água uma garrafa de água foi quanto, vó? eu sei lá, dois reais isso aqui é o quê? ah, o shampoo de Dante que vem na embalagem aqui, ó ai, ai deixa eu ver isso aqui o que é? o que é isso aqui? ah, comprei uns panos de prato porque pano de prato sempre é pouco entendeu? comprei três panos desses que pano? sei, meu ah, mas pra diária tá bom cadê? olha, cadê cada pano? cada um vai ter um modelo aqui, aqui, ó horrível é, mas não é pra cozinha você não entende disso não e o outro é esse aqui uma galinha, minha avó? uma galinha eu adoro galinha pronto três panos de prato dez reais foi quanto? cada um? não, três por dez aqui é o material que eu comprei pra fazer o trabalho aí tem o quê? comprei talagaça hum e cinco cores de feltro cadê cada um? aqui qual foi a cor? comprei branco, amarelo branco, amarelo verde e azul oxe, foram cinco e aqui? aqui tem um ah, é e esse aqui é tipo pink deixa eu ver o que é que tem mais aqui dentro aqui é o vestido da dona Nicole que não pode passar na porta de uma loja que ela enlouquece foi trinta e oito, né avô? não sei que foi no cartão pois é o vestido que ela comprou aqui, ó ainda vou botar as tiras aí quando eu tenho o outro aqui é a frente aqui é as costas vou botar a tira pra você vestir pra ver como vai ficar e aqui é o quê? ah, o material da minha costura é lá tá ali elástico linha branca e o viés que eu vou precisar e foi quanto aí? aqui foi quanto? não, ah, não lembro não deixa eu ver a outra tá aqui parece que foi vinte e um reais e ela não pode ver uma promoção que ela cai matando comprou isso aqui, ó guai aqui, ó camisola eu não sei não aguento mais ver essas camisolas foi quanto, vó? dez reais isso aqui olha pra aqui ainda tem um negócio eu não gostei desse negócio aqui, viu? esse negócio aqui é horrível essa tira essa tira aqui preta ó, parecendo cueca de homem com esse negócio com esse nome aqui Louvi, ó coisa feia creta e o almoço que eu comprei, né? porque não ia dar tempo eu fazer almoço um feijão, um tropeiro um macarrão, um arroz e as carnes e aqui tem o quê? um molho lambão, né? isso aqui é tipo um molho lambão acho que é é eles botam de acompanhamento então, pessoal o vídeo foi esse um abraço um beijo da vovó e até o próximo vídeo, viu? tchau